Aumenta a pressão sobre Liam Fox, o ministro da Defesa britânica, alvo de um inquérito governamental a pedido do próprio primeiro-ministro. Em causa está o papel de um amigo seu, sem qualquer cargo oficial, nos assuntos do Executivo, onde quer que vá Liam Fox não consegue escapar às questões mais embaraçosas sobre este caso, mesmo durante a visita à Líbia. Como sabe, há questões perfeitamente legítimas para os políticos democráticos. Já criámos um mecanismo para que essas questões sejam resolvidas no Reino Unido. Ele justificou. O amigo na origem da polêmica é Adam Warity, padrinho de casamento de Fox, que apesar de não ter qualquer cargo oficial no Ministério da Defesa, apresenta-se como conselheiro do ministro. O ministro Sombra da Defesa, Jim Murphy, questiona. O Sr. Warity teve negócios na indústria da defesa, teve quaisquer contactos, estava a ganhar dinheiro, houve algum dinheiro envolvido, é um conjunto de questões. Há também o facto de que cada vez que o ministro da Defesa tenta explicar algo, as suas explicações deixam de fazer sentido poucas horas depois. A pressão é cada vez maior sobre Liam Fox, sobretudo depois da publicação de um vídeo, onde se pode ver Adam Warity num encontro entre o ministro da Defesa e o presidente do Sri Lanka num hotel londrino. O primeiro-ministro, David Cameron, pediu a realização de um inquérito a Fox e quer ter acesso aos resultados preliminares, já esta segunda-feira. Não ocena. Agora temos James T olvidas. E aí